Música Objetivo Rússi Caírala Sanona Guzmão Há lo explicação conaba Covid-19 Ato comunidade a área refere Bele protezian Rússi, vírus Tamba to o rin loron Sidao que a imurucatuhamate, vírus refere Tamba nene rússiba inanama Na juventude se irá cumprir Regras nebe Ministério do Saúde Na Organização Mundial Saúde e Força Iona Há o colhão a mão Há o colhão a mão Certo, o rin loron Saiu-se-hou-ni-ibu Tamai amando Mas a mão de cabular Ele é uma dite Mas quem é a mão de cabular Como o rin loron Amor é um homem em limão Embora os rin loron Me convide Na colunia em limão Tamba nene rússiba O rin loron Não consegue controlar E a oportunidade nemos a não narrar tudo exemplo quando vai o insalvírus nebeledait E a oportunidade nemos a não narrar tudo Não! Isso não é problema. Agora, a minha fila para o mar, meus colegas vizinhos disseram, a minha colegas vizinhos, os irmãos, que estão aqui, a minha natalha, a minha natalha, que estão aqui, que estão aqui. E nós estamos aqui. Visita-se na Nianê, com dada entusiasmo, tebe-sodicimo, líder carismático, e o cultura suku samalete Nian. Participa e a socialização, com dada maiúsis suku lima, compostos de suku samalete, de lesu, tavaca, rai laku, lete no rai laku craig. Aplausos, Zayme dos Santos, ZMN.